Informar a notícia é correta, né? Não a Cris acha que deve ser informado, mas sim a correta. Bom, no meu bem, é informar as notícias, né? Coisas que a gente não sabe, não vê, e através da televisão a gente fica sabendo. Ela tem dois papéis, na minha opinião. Eu acho que a partir do momento que ela transmite tudo o que acontece no mundo afora, ela está, digamos que nos informando, mas também tem um lado meio persuasivo dela que a partir do momento que ela passa a persuadir as pessoas, de formar a alienar. Informar, informação e educação seria o principal, né? A especulação não é muito legal não.